O Paraná se tornou o terceiro estado com o maior número de empresas abertas no Brasil. Confira na reportagem do Diogo Monteiro. O estado do Paraná bateu o recorde de abertura de empresas no mês de março. Pela primeira vez, no tempo médio, ficou abaixo das nove horas. A redução foi de 6,5% em relação ao mês de fevereiro. No mês de março de 2024, batemos o nosso próprio recorde, atingindo o melhor tempo em toda a nossa história. Chegando a 8 horas e 55 minutos, contra 9 horas e 32 minutos do mês anterior. Esse sucesso tem um nome e chama-se trabalho, o que desempenhamos aqui com responsabilidade e profissionalismo. O avanço é resultado do esforço do governo do estado do Paraná com as prefeituras municipais. Elas agilizaram o processo burocrático, principalmente daqueles feitos pela internet. Com a automatização, o processo de avaliação locacional das futuras empresas será feito diretamente por geoprocessamento, dispensando a necessidade de que um servidor municipal faça o processo. Sem a obrigatoriedade das licenças, não há necessidade de tramitar pedidos em diferentes órgãos, já que todo o processo é concentrado em uma única plataforma, o portal Empresa Fácil.